Música Vamos lá pessoal, mostrar pra vocês hoje a semana da engenharia que tá acontecendo Vou falar bem baixinho aqui pra não atrapalhar a palestra O pessoal já tá aqui na porta assistindo já Música A palestra já começou, a palestra com o pessoal da Vilares falando pra vocês aqui um pouquinho Explicando sobre os aços, olha lá, que bacana Sala cheia hoje, tá legal, a galerinha cooperou, montamos toda uma estrutura Olha aqui fora como ficou legal a semana da engenharia Se você quiser se programar, dá uma olhada aqui Tem toda a programação, desde ontem tá acontecendo, dia 16 Hoje a gente já tá no segundo dia de apresentações Dia 17 Vai acontecer até amanhã ainda, amanhã tem o pessoal que vai tá apresentando Hoje a gente tá na primeira palestra às 19 horas Vou mostrar pra vocês agora também a outra sala aqui O pessoal tá acompanhando Transmissão online aqui Pra vocês conseguirem assistir também, ó Então dá uma olhada aqui o pessoal na outra sala, olha que legal Encheu a primeira sala, o pessoal fica na segunda Depois a gente ainda vai ter a disposição dos banners aqui Aqui já dá pra falar um pouquinho mais alto A gente tá um pouquinho longe da sala que tá sendo a palestra Legal Vou voltar aqui agora, mostrar pra vocês o restante das coisas que estão acontecendo aqui no campus Aqui já dá pra falar melhor já Então aqui a gente vai pra outra etapa que é o pessoal do ensino de física Tá fazendo a apresentação dos trabalhos aqui no outro bloco do prédio Vou mostrar pra vocês aqui como que tá, ó Tchau, tchau, tchau Essa parte aqui fora é onde o pessoal tá fazendo o ensino de física Onde o pessoal tá fazendo parte das apresentações pra observação do céu, olha lá Então esses pontinhos que vocês estão vendo, eles apagaram todas as luzes pra ajudar o pessoal, olha lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau